Nós estamos hoje fazendo uma manutenção no maior reservatório que nós atendemos a área central, é o que nós chamamos de 2 milhões. Esse reservatório está instalado aqui à frente do Clube 10 de Outubro. Então, como nós falamos hoje à comunidade que cada seis meses tem que se lavar a caixa d'água, e o reservatório é um acúmulo de água também, então todo ano nós fazemos essa manutenção. Tem um equipamento dentro do reservatório, onde foi esgotada toda a água e ele está sendo lavado também. Lavado e feito uma desinfecção total desse reservatório para tirar qualquer resíduo de sujeira pelo acúmulo de água que fica durante todo o tempo parado ali. Então, é uma manutenção para manter a qualidade da água e o produto que nós distribuímos para a cidade de Campo Morão hoje. Água é vida e essa vida tem que ter qualidade. Com certeza. E foi feito um trabalho para que se mantenha também o abastecimento. Os outros reservatórios que estão interligados estão todos cheios. Hoje, como choveu também, a gente não tem um dia de alto consumo. Então, a gente espera que a população contribua e não desperdice água, que nós conseguiremos, no tempo de se fazer a manutenção, atender também toda a comunidade. A previsão até agora é que não falte água. Esse trabalho se estende por todo o dia. Como é feito esse procedimento, Edson? A tendência dele é até após o almoço. Nós estamos com uma equipe grande aqui. Tem dois equipamentos de caminhões que estão sendo aplicados com bomba dentro do reservatório para lavar. Então, a equipe está trabalhando com o máximo tempo possível para ser realizado. Eu acredito que depois do almoço já possa estar concluído e nós voltamos a atender com o abastecimento. Conforme o senhor explicou aqui, não há interrupção de água nessa área da cidade. Corretamente. Nós fizemos uma interligação com os outros reservatórios para que possa ser atendido a área que esse abastece. Então, até o momento, não tem previsão de falta d'água. A gente vai trabalhar durante todo o dia para que isso aconteça também. Mas pedimos à população que não desperdice, que o pouquinho que você economiza, ajuda a manter o vizinho. O que pode estar acontecendo em algumas regiões é não ter muita pressão da água. Mas a gente pede também a compreensão que até o final da tarde isso será normalizado. Aproveitando esse gancho, você citou um ponto muito importante, que é o desperdício de água. A população tem que ter essa consciência de usar o necessário. Com certeza. Isso daí é fundamental hoje em tudo aquilo que nós utilizamos dentro da nossa residência, da nossa vida. E a água hoje, por esse grande consumo que nós temos, esse crescimento tão grande da população, Hoje, todo o meio de comunicação se trabalha, é essa necessidade de você manter a água hoje tratada. Ela se fala de um produto de vida. Quando você está tendo saneamento, você está diminuindo a mortalidade infantil. Então, é necessário, é primordial, mas é também necessário manter sempre o consumo naquilo que você necessita. Então, não desperdice.